Amigo Moreira, queria lhe perguntar, há quantos anos ocorre de você acordar toda manhã com uma música diferente na cabeça? E que músicas aparecem mais? Jaime, é um fenômeno do qual eu me sinto privilegiado, desde que me entendo como gente que ao acordar, lembro evidentemente do Criador, em seguida me vem uma música à minha cabeça. E as músicas são variadas. Dá um exemplo. Um exemplo, exemplo. Eu gosto muito de Chopin, mas gosto também de samba, eu sou brasileiro. Por exemplo, aquela música das janelas abertas, que a Zélia canta, é muito bonita, e um dia desse uma senhora amiga minha, quase nonagenária, ela lembrou da música e quase chorou. Como começa a música? Como? Qual é o começo? Como ela começa? São tantas, eu tenho que me lembrar. Essa da janela. Da janela. Me fugiu agora. Agora, uma das músicas encantadoras que no Brasil não se canta é Manhã de Carnaval. A gente vai à Europa ou a qualquer lugar, ou até a Avenida Europa, há pessoas cantando. Mas é muito linda. E aqui eu tenho um amigo pianista que disse que lembra muito de mim, de mim, quando ouve Manhã de Carnaval, que é de Luiz Bonfá e Antônio Maria. Maravilha, Moreira. Obrigado. Obrigado.